O que eu vi é o Estado com o maior número de eleitores que tiveram seus títulos cancelados, mais de 500 mil somente aqui na Bahia. É a regra, é a lei, tem que se cumprir, foi a decisão do Supremo. Agora, não creio que é isso que vai alterar o resultado da eleição, até porque a gente cancela o título, a gente não sabe, aquele eleitor ia votar em quem, ninguém sabe quem ele ia votar.